E aí pessoal, tudo bem com vocês? Turma, vamos aqui seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre o New Orleans Pelicans e sobre mais uma eliminação da equipe, né cara? Ontem o Pelicans enfrentou o Oklahoma City Thunder e mesmo jogando em casa, mesmo tendo um time melhor, o Pelicans foi derrotado. E com essa derrota, a temporada do Pelicans terminou, né? O time perdeu a chance de brigar por uma vaga nos playoffs e mais uma vez, cara, o Pelicans é eliminado, o Pelicans termina uma temporada com o sentimento de que dava pra ter ido mais longe se, se o Zion Williamson estivesse em quadra. O Zion, por conta de uma lesão que ele sofreu ali em meados de janeiro, ele não esteve presente nesse jogo, não esteve presente nesta decisão e de novo, né cara, fica o sentimento de que com ele dava pro time ter ido mais longe. Só que uma coisa que eu me perguntei muito depois da eliminação do Pelicans de ontem foi, até quando o Pelicans vai ficar nessa de, ah, com o Zion as coisas vão ser diferentes? Ah, se o Zion ficar saudável, a gente vai conseguir ir mais longe. Até quando o Pelicans vai ficar nessa, né? Até quando o Pelicans vai depositar as suas esperanças de sucesso em um jogador que simplesmente não consegue estar em quadra? Desde que o Zion foi draftado, ele esteve presente em apenas 37% dos jogos que ele poderia. Sabe? Temporada passada, o Zion não jogou. O Zion ficou uma temporada inteira sem jogar. Então, será que não é hora do Pelicans simplesmente seguir em frente e depositar as suas esperanças em alguém que de fato pode corresponder a essas expectativas, pode fazer valer essa aposta? Eu tô falando do Brendan Ingram. Porque o Brendan Ingram, esse sim, desde que chegou no New Orleans Pelicans, ele sempre esteve presente nos momentos mais importantes. Foi graças a ele que o Pelicans conseguiu chegar na pós-temporada, na última, na temporada passada. Foi graças a ele que o Pelicans conseguiu chegar no play-in nessa temporada. Porque foi ele que botou o time nas costas, nas últimas semanas, e fez o time conseguir uma vaguinha no play-in. Se o Pelicans teve alguma chance de vencer o Oklahoma ontem, foi por conta do Brendan Ingram. Inclusive, o Ingram jogou pra cacete ontem. Jogou pra caramba o Brendan Ingram. Então, será que já não tá na hora do Pelicans parar de depositar as suas esperanças no Zion e depositar as suas esperanças no Brendan Ingram? Será que não tá na hora do Pelicans parar de enxergar o Zion como franchise player e enxergar o Ingram como esse cara? Porque hoje, pra mim, é muito claro que o franchise player do Pelicans é o Brendan Ingram. Porque uma coisa que as pessoas têm que entender é que franchise player não é só um jogador com o maior nome, o jogador com o maior hype. Um franchise player é um jogador que consegue ter uma grande entrega técnica, mas que também consegue liderar o time nos momentos mais importantes. E quem tem feito isso no New Orleans Pelicans nos últimos anos não é o Zion, é o Ingram. É o Ingram. Uma das maiores qualidades que um franchise player precisa ter, acima de qualidade técnica, de qualidade mental, é disponibilidade. Um franchise player precisa estar disponível nos momentos mais importantes do time. E o Ingram tem essa qualidade, o Zion não tem. Mesmo o Brendan Ingram, tendo jogado apenas 45 jogos nessa temporada, ele esteve presente nos momentos em que o Pelicans mais precisou. Ele esteve presente. Sabe? Então, assim, na minha opinião, depois dessa eliminação para o Oklahoma, está na hora do Pelicans mudar a forma com que está levando o time. Está na hora do Pelicans parar de montar um time para o Zion com a esperança dele ficar saudável e começar a montar um time para o Brendan Ingram. Porque esse, sim, é o líder do time. É o franchise player do time. Para mim, a partir da próxima temporada, a prioridade do Pelicans tem que ser o Brendan Ingram. Tem que ser rodear o Brendan Ingram de jogadores que o potencializem. Não dá mais para o Pelicans ficar focando no Zion. Ficar esperando o Zion, de forma milagrosa, jogar uma temporada inteira. Sinceramente, eu espero que isso aconteça. Eu espero que o Zion dê a volta por cima. Sabe? A gente tem algumas histórias na NBA que dá para pegar de exemplo. Como, por exemplo, o Joel Embiid. O Embiid ficou muito tempo lesionado nos seus primeiros anos. E agora ele é o franchise player do Philadelphia. Ele é um dos grandes nomes da liga. Tomara que o Zion consiga fazer isso. Tomara que o Zion consiga, sabe? Ter uma trajetória parecida com a do Embiid. E que daqui dois, três anos ele seja esse cara na liga. Só que o Pelicans está num momento que não dá para ficar mais esperando. Que não dá para ficar apostando num cara que... Sabe? Que só frustra a torcida. Porque se tem uma coisa que o Zion fez nos últimos anos, é frustrar o torcedor do Pelicans. Toda temporada, o Pelicans inicia... O torcedor do Pelicans inicia com aquela expectativa de... Ó, agora com o Zion saudável a gente vai conseguir chegar lá. Só que toda temporada, esse mesmo torcedor termina frustrado. Termina com o sentimento de... E se? Não dá mais para o Pelicans ficar apostando em se? Está na hora do Pelicans apostar em certezas. E a certeza que o Pelicans tem é o Brandon Ingram. Então, para mim, não dá mais... Não dá mais para o Zion ser considerado o franchise player e o pilar desse time. O pilar desse time tem que ser o Brandon Ingram. E se para isso for necessário, talvez, trocar o Zion Williamson, Eu acho que é algo que tem que ser feito. Sendo sincero, para mim, está na hora do Pelicans começar, pelo menos, considerar trocar o Zion Williamson. E seguir em frente. E seguir em frente. Pelo menos, essa é a minha visão e eu queria saber a opinião de vocês. Você acha que é o momento do Pelicans parar de priorizar o Zion e começar a priorizar o Brandon Ingram? E você acha que se para isso for necessário trocar o Zion, o Pelicans tem que fazer? Comenta que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha e mande para os seus amigos, que é muito importante. Ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E é isso. Tamo junto. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.